Gatinha Amanhosa Minutos contados, amor proibido, sabor do pecado Ou a gente se assuma ou acaba morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados, amor proibido, sabor do pecado Ou a gente se assuma ou acaba morrendo de tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vais fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vais fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Gatinha Amanhosa Mais gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados, amor proibido, sabor do pecado Ou a gente se assuma ou acaba morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados, amor proibido, sabor do pecado Ou a gente se assuma ou acaba morrendo de tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vais fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vais fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Esse amor escondido Minutos contados, amor proibido, sabor do pecado Ou a gente se assuma ou acaba morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados, amor proibido, sabor do pecado Ou a gente se assuma ou acaba morrendo de tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vais fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vais fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Eu te amarrar na minha cama